Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Saga Jurassic Park e Jurassic World, entenda a história dos filmes, parte 2. Bora dar continuação aqui na sequência dessa saga maravilhosa lá do canal Piuí, naquele mesmo esquema de sempre, pra vocês verem minhas reações e tentar relembrar um pouco do que aconteceu nesses filmes da antiga, beleza? Com certeza! Então não vai deixar o seu like, bem esperto, pra ajudar o negócio, se inscreva no canal, ative o sininho se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Mãe, que delícia! Preita, essa poderosa Black Shark está aqui, ó! Pra vocês beijarem à vontade, continuem sentadinhos me dando visualizações, e você já sabe, a gente que ama no canal. Vai nadar com tubarão, ué! Vem brincar comigo, vem! Sem relação, sem demora, bora pro que interessa direto para o react, é claro, depois da vinheta, valeu, ué! Alexandre Mária! Olá pessoas, eu sou o Léo, e eu sou o Miguel, e esse é o canal Piuí. Semana passada, começamos a saga Jurassic Park, e tá na hora de continuar, e hoje vamos falar sobre os últimos... Semana passada do ano passado. Se você não assistiu o primeiro vídeo, corre lá, mas se você acompanha o minutinho, apaga as luzes do seu quarto, porque agora a gente vai voltar pro mundo dos dinossauros, na última parte da saga Jurassic Park, aqui no canal Piuí. Não, é... Essa foi boa, tem que admitir. É verdade. Depois de dirigir dois filmes de Jurassic Park, o Steven Spielberg tava com preguiça. Ele falou assim, caraca, um terceiro filme vai envolver toda uma galera, e as produções desses blockbusters são complicadas, porque daí tem muita gente na produção, tem equipes gigantescas, entendeu? Animatrônica da pobreza. Animatrônica da pobreza, tem que resolver, tem que ligar pro fornecedor, entendeu? É muita treta, então ele falou assim, ó... Muita treta. Quer saber? Tem que ligar pro fornecedor, é maravilhoso. Eu vou deixar na mão aqui de outro cara, eu vou ficar só na produção, entendeu? Eu não quero dirigir isso aqui. Preguiça. E daí eu chamava um novo cara, só que é aquela parada, né? O pessoal da crítica, antes mesmo do filme lançar, já pensou assim... Hum, uma continuação sem o Steven Spielberg, não tá me cheirando bem. Ih, rapaz... Jurassic Park 3. Lançado em 2001 com direção de Joe Colston, de Querida, Encolhi as Crianças e Jim Mandi, e roteiro de Peter Buckman, Alex Sanderthain e Jim Taylor. E o detalhe, tá? Quando tem tanta gente assim no roteiro, geralmente, meu amigo... Geralmente dá ruim. Merda! E Jurassic Park 3 pode não ter Steven Spielberg, mas tem de volta Alan Grant, o personagem tá aqui de novo. Ele tá tentando emplacar uma pesquisa pra entender melhor a inteligência dos Velociraptors, mas não conseguiu um investidor. Até que aparece o queridíssimo casal Paul e Amanda Kirby, que olham pra ele e dizem assim... Cara, a gente vai investir nessa tua pesquisa. Gostei de ti, tu é legal. Eu gosto de você. Só que tu precisa nos levar a uma expedição até a Ilha Sorna, porque o Alan Grant não imagina, mas esse pessoal não tá interessado na pesquisa dele, ninguém tá interessado nessa pesquisa. Eles querem é encontrar o Eric, o filho deles que ficou preso na ilha depois de um acidente de paracel. Oxê! Eu vou cair! Que é, paracel é tipo um remédio pra dor de cabeça? Cara, é uma parada que não deveria existir. É perigoso. Perigo! Contra a vontade do Grant, o pessoal chega na Ilha Sorna e eles falam assim... Vamos pousar agora. Não, como assim pousar? A gente só ia ficar sobrevando e olhando as paradas. Começa a falar um monte, alguém apaga ele e ele já acorda com o pessoal todo lá desembarcando do avião. Só que aparece um espinossauro, que é um novo dinossauro muito ameaçador, quebrando tudo e todos. Eita! Como o gente que abre o avião. É uma loucuragem, o pessoal vai parar tudo lá na florestinha. Todo mundo perdido. Caraca, eles ficam presos na ilha? Sim! Meu Deus, eu nunca imaginei que isso aconteceria. Meu Deus! Eita, caraca! É! Ele é ruim! Sabe esse conceito de fazer uma continuação que é maior do que o anterior, que tem dinossauros maiores, a produção tem muito mais gente envolvida e tudo mais? Esse aqui não é muito isso. O filme é bem simplesinho e tal. Tem uma historinha ali da galera que tá na ilha procurando o filho e deu, entendeu? Não tem grandes coisas acontecendo. Tem grandes operações, com tramas políticas e tal. Ainda bem! Ele também é um filme muito mais curto e muito mais aventuresco. Então basicamente a galera tá na ilha, vão viver várias aventuras, perder ovos, pegar ovos e tal. É. Eu vou quebrar o seu ovo. Corre, negado! Ele exige uma suspensão de descrença muito grande em alguns momentos. Por exemplo, eles vão lá resgatar o garoto, né? Aí eles chegam na ilha, começam a ser encontrados por dinossauros e são achados pelos Velociraptors. E ali começa uma grande treta, porque os dinossauros cercam o Dr. Alan Grant e, cara, ele vai morrer, entendeu? E é nesse momento que aparece o filho do casal, camuflado com um monte de galho, jogando granada de fumaça nos dinossauros e salvando o Dr. Alan Grant. E aí uma granada que não dá pra aceitar. Eu aceito que existam dinossauros, mas não aceito que a criança ficou oito semanas na ilha e chega jogando granada de fumaça. Cara, na boa, esquecendo de mim, eu acredito que a criança tá protegendo a casa. Mesmo zerado e tal, mas é aceitável. Agora essa criança aqui, dando pau em dinossauro, não dá pra mim, entendeu? Principalmente porque o primeiro filme nos ensinou a ter medo dos dinossauros. Então eu sei que essa criança, ela deveria estar indefesa e não estar jogando granada de fumaça. E olha, eu vi mais coisas ridículas nesse filme. Porque por mais que ele seja mais simples, ainda assim ele tenta inserir alguns conceitos que eu não sei porquê. Por exemplo, aquele casal que encontrou falava que tinha muito dinheiro, cara milionário, não sei o que lá, mas daí descobre que ele era só dono de uma empresa de azulejo. E ele, na verdade, não estava com aquela mulher. Ele mentiu porque ele separou e eles não são mais um casal. E daí eles estão na floresta e estar na floresta faz o amor reacender. Tem tantas coisas disso que eu não sei pra quê. Esse demônio não serve pra nada aí. Ele tenta construir, dar corpo pra esses personagens, mas ele só consegue largar uns diálogos expositivos e que não acrescentem nada. Estou fazendo natação, você percebeu que eu emagreci 8 quilos? Pra quê? Não sei. Paul e Amanda encontram o Eric, reencontro de pai e filho, aquela coisa linda. Que noção, velho. Passa, olha só de lembrar. Passa, dá pra passar por ali, mané. Mas peraí, porque daí tem dinossauro, o Velocopter incomodando todo mundo. Chegam lá pra Azul que ir na vida da galera e eles começam a correr que nem louco. E daí a gente fica se perguntando, caralho, por que eles não param de perseguir a gente que tá rolando e tal? E ele descobre que um amigo dele que tá junto na expedição ali, um pesquisador merdeirinho, roubou ovo. Esse cara é um ladrãozinho de ovos. Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar não, eu sou ladrão, não tem, velho. Por que ele fez isso? Ele queria fazer o Omelete Inexplicável. Ele queria fazer um Omelete diferenciado, achou os ovos e... Mas faz sentido, né? Porque geralmente tu quer fazer um Omelete tão bonito, aquele café da manhã reforçado, quebrar quatro ovos. Assim é não, aqui tu só quebra um. Só um já vai. Nessa busca pelo Omelete Inexplicável, eles passam por várias aventuras. E mais uma vez, a nossa suspensão de descrença é colocada à prova. Porque aqui nesse filme tem a introdução dos Pterodactions, muito legais, voando. Pô, super legal, entendeu? Só que eles pegam o Eric num determinado momento, levam o garoto lá pra cima, pro ninho deles. O Eric não se machuca, não acontece nada. E ele é salvo pelo outro cara de Paracenion. Paracenion tá errado o Paracenion já. Eles são salvos pelo cara que tá mais errado ainda. Cara, isso parece que era a missão de Donkey Kong, tá ligado? É. Se os caras voam e tal. Exatamente. As pessoas caem e a gravidade não afeta a física deles. Eles estão de boa. Não, eles estão sempre de boa, cara. Sempre, sempre, sempre. E aí, o pior de tudo pra mim, é que conforme as aventuras vão rolando, chega um determinado momento que os Velociraptors mais uma vez chegam até eles e mais uma vez cercam o grupo. E parece tudo perdido, cara. Só que é nesse momento que o doutor Alan Grant começa a negociar com os Velociraptors, entendeu? E ele puxa um objeto que imita o som dos Velociraptors e toca. E aí os Velociraptors falam, caraca, a trilha de Mandalorian, eu adoro essa série. E daí eles deixam o pessoal em paz. Essa cena não faz nem sentido. Ela não faz nem sentido. Porque os Velociraptors foram construídos como, cara, os dinossauros mais loucos do mundo, entendeu? Eles estão ali pra matar todo mundo, eles só querem tocar o terror, velho. O Pinter dos dinossauros. Pinter é uma raça tão doce, tão dócil. É o Pinter dos dinossauros, entendeu? E aí, de repente, o doutor Alan Grant, ele começa ali pra fazer assim com a mão, negociar e tal. E o Velociraptor vai lá, coisa mais linda, pega o ovinho dele e sai quietinho. Sai quietinho. Ele ainda olha pra ele e fala assim... Show, cara. Show, cara. E aí, o doutor Alan Grant, que havia ligado pra Settler, lá do primeiro filme, ele falou assim... Ô, Settler, tamo aqui na Ilha Sorna. Deu merda. Manda ajuda. Cara, chega toda a frota militar dos Estados Unidos, velho. Eu nunca vi. Vem Brasil de guerra, vem nego segurando bazuca, metralhadora. Cara, o apreço que o exército americano tem pela doutora Settler e pelo Alan Grant é uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Tinha um contato quentíssimo na Casa Branca, cara. Eles mandaram todo o exército americano pra salvar o carinha lá. Tem que começar a chocar um hino dos Estados Unidos, ah, não, I can't you see. E daí salvar. É muito jovem. Apareceu um barco com dois pescadores. Era melhor. Não, aparece um monte de cara armado. Não faz nem sentido. Dois chulé e o doutor Alan Grant, que não consegue financiamento pra pesquisa dele. Jurassic Park 3 apresentou uma queda nas bilheterias e, cara, as críticas... Que nessa queda na minha carteira aí, ó. Mas é o seguinte, esse filme aqui tem 1 hora e 30. Ele é bem rapidinho e tal. Aí ele é a aventura de cair na ilha, pegou o carinho, o bichinho, daí aparece o dinossauro. Tem o espinossauro aqui, que é um dinossauro maior e mais ameaçador e tal. Ele até repete algumas cenas lá do primeiro filme, tipo o lance da cerca, entendeu? Não tinha aquela cerca que o moleque levava o choque. Aqui eles trazem a cerca de novo e também que parece que eles querem referenciar as cenas clássicas do primeiro filme. Assim, é tudo mais mal feito, entendeu? Então não dá pra ficar muito feliz assistindo. Mas pelo menos não incomoda, né? Cara, eu acho esse filme aqui divertido. Mas ele é muito esprevencioso pra ser Jurassic Park, né? Parece que eles fizeram assim, não, cara, vamos fazer, sabe, vamos se conter um pouquinho. O segundo foi muito oba-oba, entendeu muito certo. Então vamos agora tentar fazer um pouquinho menor, tentar ser um pouquinho mais simples e tal. Mas eu acho que foi simples demais, entende? Eu acho um filme divertido. É que pra mim, assim, o Jurassic Park, ele é um filme de monstro. E um filme de monstro, ele não tem que ter um roteiro super bem dente e tal, cheio de revirabolas e tal. Mas ele tem que ser uma aventura grandiosa, entendeu? Ele tem que ter grandes locações, grandes cenas. E eu acho que esse filme carece disso, tá ligado? Qual que é a grande cena desse filme? Não tem. A grande cena pra mim é o doutor negociando lá no Shark Tank, negociando os ovos com os dinossauros. Qual o valor é desse ovo aí? Ah, 2 milhões. Ah, esse valor aí tá caro, fez mais do que isso aí. Eu tô fora. E spinossauro também parece um nome nada a ver, né? Parece que daqui a pouco ele gosta de girar, né? Não, tá errado. Spinossauro tá errado. E spin, spin. Se sempre que o dinossauro aparecesse, tocasse a música, ia ser legal. Logo depois que saiu Jurassic Park 3, já começaram os planos pra no Jurassic Park 4. Só que daí apareceu um zilhão de roteiros e nenhum tava sendo legal ali pro Steven Spielberg. Ele tava, cara, mas isso aqui é ruim, isso aqui não tá legal e tal. Eu entendo ele, na verdade. Eu vou ser sincero, ele tava fazendo outros filmes, ele tava fazendo lá o Inteligência Artificial, ele tava ocupado, entendeu? Ah, ele não tava afim de reviver essa franquia aqui, porque ele já tava lembrando a dor de cabeça que ele sentia. Ele falou assim, rapaz, eu não tô afim de voltar pra isso não. Eu não quero! Mas depois de 10 anos de vai e vem de roteiro, finalmente a continuação de Jurassic Park 3 saiu do papel. 3 ou 4? É, 3? Lançado 2015 com direção de Colin Trevorrow e com o roteiro do próprio diretor junto com Rick Jaffa, Amanda Silver e Derek Connolly, Jurassic World se passa uma caralhela de anos após o primeiro filme. Nesse filme a gente vê que um parque está funcionando a mil por hora na ilha nublar, tem visitante, tá rolando tudo bem, tudo certo e agora eles têm lá dinossauros geneticamente modificados. Ah, eu acho que eu lembro desse aí, isso aí é legal. Agora eles pegaram os mesmos dinossauros e modificaram eles juntando outras paradas, entendeu? Então o que que acontece, o pessoal se acostumou com o Tiranossauro Rex, muito legal, daora, mas cara, tem coisa mais legal no mundo aí. Então vamos fazer um Tiranossauro Rex, que fica invisível, que também faz mímica e sabe fazer um ovo frito. E canta muito bem. Oxi! E esse é o Indominus Rex, uma criação do doutor japonês aleatório que estava lá no primeiro filme, eles trouxeram de volta esse doutor japonês aleatório, muito querido, para falar que eles conseguiram criar essa nova parada, essa atração que está prestes a estrear em Jurassic World. Pensa no dinossauro brabo, esse aqui, ele só sabe fazer merda e tal, e o pessoal começa a se preocupar. Então tem um novo CEO do Jurassic Park, que agora se chama Jurassic World, não é mais o nosso querido velhinho, porque eu venho... A mimim. Tá dormindo? Ah, não. A mimim eternamente. Descansar no cachorro. É, eu descanso em paz, é, é, né? E aqui tem a introdução do personagem Owen Grade, que é um ex-militar que treina Velociraptors. Tá ligado aquele bagulho de deixar ele mais inteligente, responder a comandos e tal? Ele faz isso. Vou gostar desse filme aí. Ele consegue controlar, não 100%, entendeu? Porque às vezes ele quase perde o dedo. Acho que eu me caguei. E o Owen tem essa relação muito boa com os Velociraptors, tem a Blue, o dinossauro inteligente, o dinossauro que, cara, faz conta de Bhaskara, pinta a casa, é o futuro da nação, entendeu? Porém, o Indômitus, ele não consegue controlar. E é justamente esse dinossauro que num belo dia se solta e devora dois trabalhadores do parque, criando o maior caos. Caraca, imagina. Bom, mas se é um filme da saga Jurassic, tem que ter criança. E aqui eles introduzem o Zack e o Greg, que são sobrinhos de uma das mulheres que trabalha lá no Jurassic World. A Claire. É a gerente, né? Você é a gerente. Ela trabalha lá, então. Então, trabalha. Não, mas é que, porra, ela é gerente. Eu achei que eu vi essa atriz em algum lugar, em algum outro filme, eu não lembro. Desculpe. E essas crianças, como todas as crianças de Jurassic Park e Barra World, são muito chatas, entendeu? Elas estão lá pra ver o negócio. E o molequinho adolescente, ele não tá nem aí pro parque. Ele só quer ficar conversando no WhatsApp. E daí ele vê um dinossauro gigantesco, comer um outro. Ele, ah, foda-se, é mais legal esse snap que eu recebi. Vai tomar no cu, criança. Vai tomar no cu! Ele não é criança, ele é adocelente. Ou seja, é um aborrecente, entendeu? Que só quer saber de ficar mexendo em telefone. É só isso que a gente sabe fazer, tá ligado? É, muito adolescente só sabe fazer isso. Normal. Isso e... Bater muito. Esse moleque, por que que ele tá num filme, cara? Por que que eu tenho que perder preciosos 27 segundos da minha vida? A gente olhando pra menininha e fazendo assim... Ei, menininha, eu tenho que ter um cara aí, eu aqui. Chato pra caralho. Bom, e daí o que acontece? Olha só, eu vou falar aí, ó. Uma loucuragem. As crianças se perdem no parque. Não acredito. E o Indominus tá solto. Loucuragem e tal. E daí a tia que nunca deu bola pras crianças, ela fala assim... Ah, pai, minhas crianças tão aí. Tem que salvar elas. Quem que eu vou pedir ajuda? Ou em grade? E aí eles se juntam pra tentar encontrar as crianças no parque. Pô, cara, mas na moral, tudo bem. Pode ser que ela não tava dando atenção pros sobrinhos, no sentido de não ter tempo por causa do trabalho, que eu acho que é mais ou menos isso que ela falou no filme. É meio que uma realidade de muitos pais também, com os filhos, infelizmente, é uma realidade das pessoas que não vivem do YouTube. E... Eu não estou falando isso criticando vocês não, tá? Porque é legal viver do YouTube, tá? Na moral. Mas assim, pô, cara. Aí tu vê algum familiar ateu, por mais que você, de repente, não faça isso, você tem como salvar ele, tu vai salvar o meu amigo. Não quero saber se ele tá o fim, se ele tá o fim, não, cara. Pô, meu irmão. Cês são chatos, hein, não, na moral. Mas, ó, vocês moram aqui, tá? Mas vocês são jato pra caraca, na moral. E conseguir conter o Indominus Rex. Tu curte fanservice? Gosto. Então, o que vai passar desse filme aqui? Porque tem o carro do filme original, tem o oclinhos que foi usado lá no filme original, tem várias referências de cenas do filme original. Tipo, esse aqui é um grande fanservice, entendeu? Quem gosta da franquia vai curtir esse filme. Porém, ele não é nem um pouco genial, né? Não, ele é bem simples, na real, mas ele tem uma coisa que eu acho muito interessante. O quê? Apesar de tudo ser muito parecido com o original, eles tentarem referenciar tudo e tal, tem um paralelo que eu faço que eu acho legal. Que esse filme aqui, ele tenta mostrar o parque como uma coisa muito futurista, sabe? Enquanto no Jurassic Park original, a gente tinha algo muito mais rústico, digamos assim. É, de fato. E uma das coisas mais legais que tem pra mim nesse filme aqui é, tipo assim, o veículo que eles usam pra passear no parque. Eu acho legal, transmite um ar futurista, um ar de uma coisa que conseguiu se remodelar, vir de uma nova maneira, sabe? Eu também pergunto, como é que o ouvido tem interação pra rolar na grama? Cara, não tem explicação, não faz sentido, não dá pra pensar. E falando em coisas que não fazem sentido e incomodam, pra mim, o CGI é um grande problema desse filme. Porque, na moral, eles falaram assim, sabe essa história de ter que fazer boneco de latex, pegar borracha? Bah, mas isso dá um trabalho, gente, um trabalhador. Vamos pegar e ligar o computador, vamos botar os processadores mais fodas que tiver e vamos fazer tudo CG. E tudo é CG. A criança do cenário ao dinossauro. Tudo é CG, entendeu? Então a gente vê um monte de boneco que eles usam de vez em quando. Pra dizer que tem animatrônico, entendeu? Deixa eu pensar, eu sei que o CG não precisa ser um bagulho que tu olha e fala assim, nossa, é a pressa real, entendeu? Porque é difícil realmente fazer isso. Mas esse filme aqui tem vários momentos que tu percebe claramente que o nosso Owen Grade tá fazendo isso aqui pra um monte de boneco, entendeu? Pô, mas na moral... Aí tu fala, ai meu Deus do céu, para de fazer isso pros bonecos, que tosco. Saudades dos animatrônicos. Que saudades dos animatrônicos. Aliás, essa cena aí é mais um episódio de Dinotank, né? Que tem os empresários tentando negociar com dinossauros, né? Assim como o Alan Grant fez lá, o cara faz aqui. Não, não, não. Só que aqui é literal. Não, não, não. Não, não. E de onde você tirou 50 milhões de valor extra, cara? Ao longo da aventura, as crianças encontram os adultos, os adultos encontram os dinossauros, e aí começa uma grande confusão de quebrar um monte de coisa, entendeu? Porque tem uma hora que o Indominus, pistola na cabeça, quebra o aviário. E daí é pterodátilo no parque inteiro. E aí os pterodátilos começam a pegar as pessoas, arremessar nas paredes e tal. E o sistema de som diz assim, procurem abrigo! E aí todas as pessoas saindo das lojas e indo pra rua, sabe? Ele falou, não, eu tomo a minha cachaçinha aí. E se o Jurassic Park tinha morrido duas, três pessoas lá no parque, nesse aqui eu não sei quanto que morreu. Mas foi uma galera. Mata toda a morte! Um monte de figurante! Chama a atenção que tem um momento que os pterodátilos começam a perseguir um novo CEO da empresa. E ele quer pilotar o helicóptero. Ele fala, não, pode deixar comigo que eu sei. Ele derruba o helicóptero. É um cabaço, mano. Tira a mão! Animão! Tira a mão daí! Burrão! E quando o dono do parque morre, quem assume o comando da parada é o chefe de segurança. E esse cara, ele sempre viu os Velociraptors como possíveis armas, entendeu? Ele olhava os Velociraptors e dizia, cara, a gente podia treinar isso aí, usar como uma arma, hein? E aí agora... Guilherme Briggs não guarda esse cara aí. ... os Velociraptors para irem atrás do Indominus Rex. E aí o Owen vai atrás dos Velociraptors. De motocaterra. De motoca! Porque tem carinho com os Velociraptors, entendeu? E ele vai de motocic... E os Velociraptors ainda atrás, sabe? É uma cena horrorosa. Eu não achei tão horroroso assim não, mas tudo bem, né? É uma loucura. E aí quando ele chega lá, descobre que o Indominus Rex tem sangue de Velociraptor. E eles começam a conversar entre eles. E eles se viram contra o Owen, cara. Meu Deus, isso é uma loucura. Uma loucura. Que loucura! Cara, na moral, é divertido o filme. Mas é estúpido, né? É estúpido num nível grande, assim. Não, e tipo assim, os bichos estão à solta, eu não sei mesmo o que fazer. Meu Deus do céu, bota as pessoas tudo nos barcos, manda embora. Manda um monte de helicóptero e avião. Mata tudo. Mas tu não sabe dizer... Sério, os caras chegam com uma bazuca, apontam pro Indominus, erram o tiro. Acabou. Eu me pergunto, será que não tinha mais uns 20 com bazuca? Porque eu duvido muito que uma bazuca não matava esse bicho. Eu duvido muito. Eu duvido. É aquele negócio, né? O exército quer economizar, entendeu? Se você levar várias bazuca, de repente vai faltar munição pra uma guerra que pode estourar no futuro, entendeu? Uma guerra de dinossauros, entendeu? Isso faz sentido. Cara, não sei por que que eles não ligaram pra ti, cara. Porque tu resolveria o problema dos caras, meu. Cara, americano gosta de complicar as coisas, entendeu? Eles têm a solução fácil. Mas isso aqui é muito fácil. Eles não querem matar. O dinossauro vale muito dinheiro. Não, pior que o chefe já tinha morrido. Foda-se. Encontrando o furo de roteiro. Bom, aí vem a equipe do parque inteiro tentar parar o Indominus, mas ele é imparável. E daí o pessoal foge, vai pro meio do parque, começa a ter mais dinossauros atacando. E daí quando tá prestes a dar merda e o Indominus vai acabar com as crianças ou o Engrade, a menina clara sai correndo e solta o Tiranossauro Rex. E o Tiranossauro Rex começa uma grande briga de monstros gigantes. E isso aqui é legal, tá? Gosto de monstros gigantes brigando. Acho bonito. Baneiraço. Eita. Ai. Ai. Só mordi o bom. Bravo. Eita. Poxa. Ai. É, o outro tem um braço maior, né? Os homens é muito mais foda que o Tiranossauro Rex. Então, o Tiranossauro leva a pior. E aparece um monte de Velociraptor lá e a gente fala, Ih, rapaz, vai foder pros Pia, porque o Velociraptor é brother do Indominus. Mas nesse caso não, porque a Blue é ternada pelo Owen Grade. E daí o Owen Grade faz um Shaq Tank, um Genotank, junto com eles falam assim, Ataca ele! E os bichão balai atacam. Poxa. Tá bom. É, tá bom. Eita. Ai, seu corpo! O Tiranossauro Rex e os Velociraptors atacam o Indominus. E aí dá ruim pra ele, porque ele começa a chegar perto de uma beiradinha, perto do Aquário. Ih, rapaz. E aí surge o Mosasauro, uma baleia gigante, versão dinossauro, que acaba comendo o Indominus X e acabando com a treta. Uma baleia-osauro! Uma baleia-osauro! Uma baleia-osauro! No final, todos os militantes são evacuados da ilha, o único Aquário, eles começam a ter um romance ali, entendeu? E as crianças voltam pro papai e pra mamãe. É isso aí, pô. E acabou. Jogo White faturou nada mais, nada menos que 1.6 bilhão de dólares, velho. É muita grana, foi a terceira maior bilheteria, logo depois vários outros filmes passaram, mas, cara, o que importa é que Nego tava esperando que esse filme ia fazer dinheiro, mas não tanto, né? Não, ele fez muito dinheiro, conseguiu reviver Jurassic Park de uma maneira que eu acho que nem a mais otimista dos executivos da Universal poderia imaginar, entendeu? Juro, fui enganado. Trouxe Jurassic Park mais forte do que nunca, cara. E assim, é um filme legal. É um filme bem legal. Eu gostei muito desse filme. Sim, não dá pra levar muito a sério, porque tem várias cenas muito toscas, exageradas. O CGI me incomoda bastante, mas ainda assim é um filme divertido, tá ligado? É um filme divertido, o Chris Preston também, a Bryce Howard Dallas é maravilhosa no papel dela, grita bem, corre de salto. Eu curto muito o papel dela. Caraca, ela corre de salto é mesmo, mano. Eu acho que o personagem toma algumas posturas ao longo da história que não eram esperadas, assim. Tipo, em momento algum, ela é a mulher a ser salva pelo Owen, sabe? Eu acho que ela assume um papel legal ali. E assim, eu acho que o Owen, ele é tipo o Alan Grant desse novo filme, entendeu? Ele é bem parecido à característica do personagem e tudo mais. E essa aqui, não, ela não é parecida Branco, Jóli e Azul. Ela é realmente nova, sabe? E as crianças são uma merda, né? Obviamente, as crianças estão ali pra bosta nenhuma, chato pra caralho, o adolescente com o celular é insuportável, né? Dá uma cotovelada, né? Homem. Dá vontade de dar uma cotovelada, não me recebeu. Avaliações mistas na crítica, mas com todo esse dinheiro, tem que ter... Para, 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 para. O que é isso? Para agora, mesmo que agora estamos inaugurando aqui no Canopiwi o clube dos canais, onde você pode ser membro e ajudar muito o Canopiwi. Quase que morro do coração agora. Primeiramente, você ganha um destintivo, que é um trenzinho, um íconezinho maravilhoso no seu nome. Então, quando você comentar nos vídeos ou nas lives, vai aparecer que você é um piuizeiro. E um piuizeiro, o que é? Uma pessoa muito menor. Ele tem toda a razão. E, além disso, também tem emotes. O Piui está fazendo lives recorrentes e nessas lives, você pode usar os emotes exclusivos aqui do canal. Que tem tudo a ver com as sagas do Piui. Então, você vai ser um piuizeiro que conhece as referências, cara. Tá, e o que mais? Tem mais coisa, Léo. Por um equipe que aparece assim, se você gosta muito da gente e quer saber como é que funciona no nosso estúdio, pegar fotinhos de bastidores, videozinhos e gracejos que a gente faz, você pode ser um membro que a gente vai ficar postando em uma comunidade exclusiva só para membros. Exatamente. Também tem outros benefícios. Você pode conferir todos eles no botão que tem aqui embaixo. Mas, mais importante de todos, você vai estar ajudando o Piui a chegar numa meta que está nos nossos sonhos, que é a de três vídeos por semana. Eu sei que todo mundo que está vendo isso aqui adora quando tem três vídeos por semana. Mas, atualmente, do jeito que a gente está, não rola fazer. Então, a gente precisa de ajuda e a ajuda é de vocês. Me ajuda aqui, pô. É isso aí. Então, se você tem interesse em ser membro do canal Piui, pegar todos esses benefícios e ainda nos ajudar a buscar essa meta de vida, clica no botão que está em algum lugar dessa tela. Ou na descrição tem um link. Ou na descrição, que também vai ter o link do Clube dos Canais e seja membro. A partir de R$4,99, você já vai estar ajudando o canal Piui. Só? Vamos parar disso aí. O que dá para comprar com R$4,99? Nada. Dá para comprar um café com pão ali na padaria. Lançado em 2018 em direção de J.A. Bayona. E roteiro de Dereck Connolly e Colin Trevorrow de Ruaski World. Reino ameaçado. Se passa três anos após o primeiro filme e aqui mostra que não tem mais parque. Entendeu? Deu ruim. E deu ruim. Deu ruim. O que acontece agora é que naquela ilha onde estavam os dinossauros, eles estavam vivendo, onde tinha aquele parque, cara, tem um puta de um vulcão lá e pode matar todos os bichinhos. Pois é, o vulcão está prestes a entrar em erupção. As autoridades não estão nem aí para isso e é aí que um ex-sócio de John Hammond, o senhor Lockwood e seu parceiro, o Mills, que claramente é o vilão do filme desde o primeiro momento que ele aparece no filme. Cara de vilão. Esse lugar é muito bonito. Você gostou? E daí ele dá aquela viradinha de câmera e tu fala Hum, esse cara tem intenções maldanças? Mas aquela cara do Venom lá do Tobey Maguire, aquela samulancinha levantada. Esse pessoal aí acaba recorrendo a Claire para poder remover os dinossauros de lá e levar eles para uma outra ilha para que eles não morram, né, cara? E aí a Claire obviamente vai buscar ajuda com o Owen. Eles não estão mais juntos, entendeu? Mas eles a gente estão bem. É, porque ele queria viver num trailer. Eu deixei você. Você deixou porque eu te disse e então eu deixei. Porque você não queria viver em um van no lado da rua. Não, não, não. E ela não aceitou isso aí. Certo, ela. Não, 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 não. Cara de pau, catapugues, né? E eu fico muito curioso porque todo filme tem mercenário. Eu fico pensando qual que é o jeito de ganhar dinheiro dessa galera normalmente, sabe? Na vida real, eu digo. Porque aqui, nesse filme, sempre tem dinossauro solto. Não sei, cara. Não sei. Eu tenho curiosidade de saber o currículo desse pessoal. Porque deve estar lá as missões que eles já fizeram envolvendo dinossauros. Ilha Nublar, Ilha Forna, entendeu? E antes? Quando não tinha isso ainda. Não faço ideia. E essa galera se junta a tudo e consegue localizar vários dinossauros inclusive salvar a Blue. Ela tá de volta aí, queridinha. Por que ela é Blue? Porque ela é a Velocirapica que tem marchas azuis. Não, é que... Olha, nem percebi essas marchas azuis. E para a Turquia, zero pessoas e os mercenários se mostram maldosos. E eles não estão nem aí para os dinossauros. Eles só querem pegar os dinossauros, dar chute no cu deles e enfiar dentro do navio. E daí, ai meu Deus, eles são tudo maldosos. Enquanto isso, começa lá o vulcão a cair lava e tal. E eles botam o Owen Great para dormir. E ele tá deitadinho e a lava tá vindo. E ele tá dormidinho ainda, então ele tem que arrastar o corpo dele. Só que a lava tá a 30 centímetros do rosto dele. Ai! E eu me pergunto, será mesmo que o calor não mataria ele? Provavelmente. Provavelmente. Claro, eu não lembrava dessa cena. Os mercenários vazando com os dinossauros e aí ele lá naquela assim, ele consegue se salvar, ele se junta a Claire. E esse filme aqui, tu nem lembrou, porque não é significante, mas ele tem mais dois personagens, são os dois nerds. Tem o menino nerd e a menina nerd. os dois engraçadinhos. Ah, eu lembro desses dois aí. Ah, vou rir de ti. Essa galera toda, antes que o vulcão tome conta da ilha, eles conseguem embarcar junto com os mercenários e vazar dali. E essa pra mim é uma das poucas cenas muito boas desse filme, que é eles olhando pra ilha, saindo de lá, e os dinossauros sendo consumidos pela lava do vulcão. E aparece um brontossauro no meio de uma pontezinha. Eu esqueci, eu tinha esquecido o nome desse daí. Ah, cara, mas na moral, nessa parte aí deu vontade de chorar, mané, foi triste. cara, eu juro que o pai... Eu tinha um bonequinho desse dinossauro e do dinossauro Rex. Eu vivia brincando com esses bonequinhos. Cara, eu adorava, cara, dinossauro. Minha mãe comprou pra mim quando era pequenininho. Depois que veio esse filme, mano, eu fiquei fascinado, cara. Aí, quando eu vi essa cena aí, mano, quase que desce um som masculino, tá ligado? Ok. Cara, é emocionante essa cena, velho. É, deu pena, deu pena. Bom, esse filme aqui é bem imprevisível, o roteiro dele é bem qualquer coisa, mas, cara, eu quero dizer que os efeitos práticos e visuais são muito melhores, porque eles usam vários momentos boneco. E eu gosto quando tem boneco, porque eu percebo que a textura do boneco é real. Quando ele encosta naquele boneco, por mais que seja um boneco, olha só, a mão encostou, e daí não parece que ele tá encostando numa coisa que tá flutuando, entendeu? Só que mesmo assim, o CGI também é bem feito, e eu acho que teve um avanço considerável desse primeiro filme de Jurassic World pra esse segundo, entendeu? O CGI tá bem melhor. Eu acho que esse filme aqui, os aspectos técnicos dele, pra mim, praticamente todos são melhores do que o filme também, né? Sim, só que o problema dele é que até aqui ele era um filme genérico, vamos lá, mais uma vez preso na ida, tira dinossauro, eu acho que faz sentido a motivação, ele ensaia uma trama de que, tipo assim, o governo não dá importância pros dinossauros, mas os dinossauros são animais, e aí existe uma outra frente que dá importância, eu acho legal, é bem legal, só que a partir do momento que eles saem daí, a ilha vira 007 de dinossauro. cara, é exatamente isso. É exatamente isso. Porque pra mim, o filme é um até ele sair da ilha e o outro depois que eles estão lá no meio do mar indo pra outro lugar. Porque assim, o filme começa já com uma cena num tiranossauro, meio terror, né? Esse filme tem vários momentos de direção bem terror, assim, tudo escuro, e é muito bem usado, tá ligado? Realmente umas cenas muito tensas, a cena que o dinossauro começa a tacar aquela bola de vidro lá que tu gosta, sabe? Aquilo é muito tenso também, cara, é show. Só que daí, depois que eles entram, é isso que tu falou, entendeu? É a missão dos bichos dentro de um, cara, dinossauro, dentro de uma mansão. Cara, começa... Não, ninguém vai perder no... Ih, rapaz. Porque aquele vilãozinho que tu falou que era vilãozinho, que era lá o cara de cuidado, agora que ia salvar, ele se revela o vilão. E na mansão que tá o velho quase morrendo, embaixo tem todo um laboratório e também uma sala pra fazer leilões. E como é que é? É, cara, o lance é o seguinte, começa as revelações, né? O pessoal tá tirando os dinossauros da ilha porque eles querem fazer leilões no mercado negro e ganhar muito dinheiro com os dinossauros. Beleza, é o primeiro, não faz sentido nenhum, mas é aceitável. Só que aí, eles também estão criando dinossauros geneticamente modificados, que é a cruza do Indominus com sei lá eu qual outro dinossauro com a Blum. É tipo assim, uma mega cruza, entendeu? E daí... Suruba. É. Muito idiota. Surubasauro. KKKK. Muito idiota. Só que o filme não para por aí, cara, porque daí o loco, do ex-sócio do Hammond, ele quer salvar os dinossauros. O Mills, que é o vilãozinho, descobre isso e mata ele lá na mansão. E aí, depois disso, ainda tem mais um, que é o pior de todos, que é o senhor Lockwood tem uma neta. Ao longo do filme, descobrimos que ela não é neta do senhor Lockwood, mas sim um clone da filha dele que morreu porque tinha uma doença. que ele deixou de ser sócio do Hammond. Cara, ele vai entrando num túnel que parece que não tem fim, velho. Ele chega no fundo do poço e ele continua cavando até chegar no clone. E daí eu me pergunto, pra quê? Porque a trama da menina vai de merda nenhuma pra cocô nenhum, velho. e tem que ter criança, tá ligado? Eu não entendo esse conceito de Jurassic World ou Jurassic Park e tem que ter criança, entendeu? É porque o filme é feito também para as crianças, cara. Só não ouviu falando quando eu era pequeno eu tinha o meu dinossauruzinho lá e eu ficava pegando e tirando o dinossauro aqui o Brachiosauro, é Brachiosauro, né? Aqui, aí eu pegava o tirando o dinossauro que tinha a boca grande aqui e ele fazia o meu pescoço lá, fazia de contar matando o outro. Aí, às vezes, os dois brigavam eu vou ficar, caraca, que maneiro, aí vem um filme, caraca, que maneiro. É filme pra criança também, cara. Então tem que ter pessoas representando, melhor dizendo, crianças representando crianças diante do filme, não é bem? Ondeeeeeeeem! Os caras não conseguem fazer um filme sem criança. Eu odeio criança. Cara, essa trama da menina parece piada de tão imbecil que ela é. parece piada. Mas, não é piada, acontece mesmo. E aí, o filme continua. Tá lá fazendo vai o leilão de vai o dinossauro. Ah, dole uma, dole duas, Enquanto isso, o Ingrid tá falando com o dinossauro Pra ele quebrar as paredes Ele fica lá, vem quebrar, bate a cabeça Quebra o negócio e escapa E o pessoal usa aquela porta que ele quebrou Pra escapar junto, só que lembra que a gente falou Que tem um dinossauro novo que é muito poderoso Muito forte e tal, ele dá um jeito de escapar lá E ele começa a perseguir toda a galera lá dentro Então, nossa, todo mundo Começa a fugir, entrar nos carros, explodir Dinossauro vem, dinossauro foge E enquanto isso, a galera tá correndo E daí, nesse momento, tem uma cena Que eu acho interessante e eu acho bem feita Que é a cena que a criança sai correndo no quarto dela E o dinossauro vai atrás E ela fica escondendo enquanto o dinossauro vem Tipo assim, é meio tosse que eu levar isso ao pé da letra Mas a cena funciona como cena de terror, sabe Caraca, mano, na moral, imagina Caraca Eu vou ser sincero, eu sou do tamanho dessa garota aí Eu sou criança, na verdade, essa menina E vê essa cena, eu fico com um pesadelo Tudo bem O super duper dinossauro mata uma galera e tal E ele só é parado quando a Blue Nossa engenheira química Ela chega lá, começa a brigar com ele, entendeu? E atrai ele até um telhado de vidro E aqui, nesse filme, o peso dos dinossauros foi ajustado Eles não pesam mais 5 quilos, entendeu? Então o telhado quebra E aí o super duper dinossauro Acaba caindo no lugar onde o corpo dele é perfurado E ele morre, né? E daí tem um momento que eles estão lá com os dinossauros todos presos E ele tem que decidir Vamos liberar a boiada ou não? E daí a criança fala Vamos liberar a boiada Ela aperta o botãozinho, os dinossauros vão embora A Blue olha pro amigo dela Fala Ó, eu vou ir lá, tá? E ele Show, então pode ir Ela vai E eles estão soltos Tchau E foi pro mundo ou não? Foi pro mundo ou não? Aparece falando que agora se iniciou o período Neo-Jurássico Um período em que os humanos e os dinossauros precisarão aprender a coexistir na Terra Nossa Ó, é ético É ético Jurassic World 2 foi um novo set de bilheteria faturando mais de um bilhão Só que as críticas foram mais negativas Eu até entendo porque o roteiro desse filme aqui é bem fraquinho É cheio de reviravolta tosca O vilãozinho que tem um mentor Não sabe, aqui embaixo da mansão tem um laboratório E também uma ala de leilões Entendeu? É tanta coisinha conectada e tal que fica meio idiota Eu gosto muito da primeira parte desse filme Até o momento que eles saem da ele Eu acho muito legal mesmo E depois dá uma queda bem considerável Mas ainda assim eu acho que eu me diverti mais nesse filme do que no primeiro Cara, esse filme aqui tecnicamente eu gosto dele, velho Eu gosto de vários momentos dele Eu acho ele um filme divertido, entendeu? O roteiro dele é muito safado O roteiro dele é muito safado Certamente foi escrito com a bunda Porque fica clara a sensação de que eles sabiam aonde eles queriam chegar Queremos chegar em dinossauros coexistindo com seres humanos Esse é o futuro da franquia, entendeu? É como que a gente vai botar os dinossauros na cidade Pique planeta dos macacos, entendeu? Só que parece que a maneira, o caminho que eles chegaram pra conseguir chegar nesse destino É muito estúpido, velho Parece que foi feito de qualquer jeito, entendeu? É, 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 é Mas eu acho o filme divertido Bom Eita, cara Ó, qualquer planeta, porra É, maeta Foi Awesome Tipo, ele tem muito defeito Mas ele me diverte bastante, cara Mas eu fico tão triste que ele não conseguiu manter a mesma qualidade ali do primeiro ato do filme, velho Sério mesmo Ah, o primeiro ato é muito legal, né? É muito massa Bom Essa ideia de que eles querem chegar em algum lugar com essa franquia Ela é tão verdadeira que logo depois do lançamento do filme Veio um curta chamado Battle at Big Rock Que mostra um pouco ali do primeiro contato que os humanos tiveram com os dinossauros Os dinossauros na cidade, entendeu? Mostra eles chegando no território E provavelmente isso vai ser mais explorado em 2022 Data que está prevista para o lançamento do novo Jurassic World Dominique Opa Que legal, essa eu não sabia não Ih, rapaz Até lá, se você curte a saga, cara Tem coisa a dar com pau extra Por exemplo, tem a série Camp Cretaceous Que tem lá na Netflix Tem muita gente que assistiu e gostou Eu ainda não assisti, então não posso dar a minha opinião Também não, eu nem sabia que tinha Mas cara, tem livro do Michael Crichton Que tem toda mais a parte dos dinossauros de forma mais científica e tal Dá uma explorada melhor no como é que funciona Os livros são bem diferentes, aliás Eles são bem mais violentos Tem uma pegada O próprio Alan Grant é um personagem muito diferente nos livros Então vale a pena para quem é fã Ainda tem os especiais de Lego Tem videogame Tem os parques da Universal Cara, tem muita coisa de Jurassic Park Vamos pro ranking? Vamos Olha, não é mistério pra ninguém Que o melhor filme dessa franquia aqui é o primeiro Que é melhor a dar com pau nos outros Logo depois Isso eu concordo O Jurassic World Esse primeiro que foi feito Depois o Jurassic World 2 Depois vem Jurassic Park 3 E por último o Jurassic Park 2 Que eu acho um filme muito chato Cara, pra ser sincero Meu ranking é igual ao teu Também acho o Jurassic Park o primeiro De longe o melhor O Jurassic Park 2 De longe o pior E me divirto muito Eu fico na dúvida entre o Jurassic World e o World 2 O primeiro é um filme melhor Mas o segundo me diverte mais Então eu acho que eu vou só inverter essa ordem Vou botar o Jurassic World 2 na frente Mesmo achando que ele é inferior ao primeiro Feito Lindo? Lindo Tá aí minutos Esse daí foi o canal PeeWee Dessa vez Esse ranking aí Eu tô junto com o Miguel É basicamente O que ele falou É o que eu falo também Esse primeiro filme do Jurassic Park Foi o pontapé inicial Que de fato Fez uma diferença Braba Assim no cinema Em relação A efeitos visuais A uso de animatrônico Em pontos assim Bem estratégicos Que dá aquela sensação De realidade Daquele Daquele bichão Que você vê Que caraca Parece que aquilo dali Tá condição de verdade Aquele bicho tá Existe mesmo Então cara Foi um negócio muito bem feito Pra época que foi lançado Eu concordo com esse ranking Do Miguel Embora o do O do Léo também Não esteja tão longe assim Ele só inverteu Um segundo lugar Terceiro lugar tal Mas cara Pra mim Sei lá Eu nesse caso Eu fico mais do lado Do Miguel nessa vez Foi uma das coisas Que marcou muito A minha infância Na verdade Porque eu falei aqui Que eu era adolescente Mas pô Fala sério Se eu fosse adolescente Quando lançou Então já era pra ter Realmente 57 anos Eu era pequeno Realmente quando eu vi O primeiro filme Não lembro agora Quantos anos eu tinha Mas cara Foi muito maneiro Quando eu vi Eu lembro que Eu acho que eu cheguei A falar isso com vocês No primeiro vídeo Que a gente No colégio Chegou a brincar Dessa parada De igual do primeiro filme Eles analisando O cocô do amendo Do dinossauro E tinha um negócio Enfim Eu acho que eu falei Você viu No primeiro vídeo Que eu falei Eu vou repuxar tudo de novo Então assim Eu meio que ficava Fantasiando Pensando Cara Como é que deve ser Isso aí Cara Deve ser maneiro E tal Era aquela coisa Muito da hora Tá ligado Todos os meus amigos Também eram novos Na época Que lançou Então era todo mundo Uma maravilha Todo se maravilhava Com esse filme Tá ligado Porque realmente Era muito da hora Mas tá aí gente Mais uma saga concluída Eu vou estar trazendo Outras sagas pra vocês Provavelmente a próxima saga Seja a do Cobra Kai Que eu estou querendo ver Dessa vez Eu não vou fazer Uma enquete no caso Embora não Teve muita gente falando Pô ver do Cobra Kai Então eu vou ver Porque eu vi A série do Cobra Kai Na Netflix E eu queria ver Qual é a opinião deles Em relação a essa série Que eu gostei pra caramba E estou aguardando A próxima temporada Então esse já eu Já estou falando Para o seu próximo Tá Então é isso Eu vou ficando por aqui Se você não deixou o seu like Poxa deixa o seu like Pra poder me ajudar Se você não se inscreveu Se inscreva no meu canal Pra me ajudar também Se você gostou do conteúdo Tá bom E é isso É claro Também não esqueça De ativar o chininho Tá bom Porque enfim O chininho ajuda pra caramba Também né Então é isso gente Muito obrigado a todos Aguardei mais vídeos Até a próxima E valeu Gostecha de nós tudo Por que você se inscreveu Nesse canal É porque o nego é gostoso É gostoso mesmo? Alexandre Maria Tchau 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 Tchau